Olá, meus amigos da Editora Atualizar, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo Professor Eduardo Tanaka e vamos falar sobre a classificação, a quinta parte da classificação dos atos administrativos. Tanaka, isso não tem mais fim, essa classificação é bastante coisa. Mas hoje também é uma aula importantíssima dessa parte de classificação. Hoje nós vamos ver ato perfeito, pendente, eficaz e consumado. Isso você vai ter que dominar para qualquer prova de Direito Administrativo que é essa matéria. Então, olha aqui, vamos ver o critério da classificação quanto à exequibilidade. Ele pode ser, então, perfeito, pendente, eficaz e consumado. E é fácil entender porque nós vamos seguir uma espécie de linha de tempo. Como assim, Tanaka? Vocês vão ver daqui a pouquinho essa linha do tempo. Vamos lá, ato perfeito. Ato perfeito segundo de Pietro é aquele que está em condições de produzir efeitos jurídicos por quê? Já completou todo o seu ciclo de formação. Então, o ato perfeito é aquele que já completou todo o ciclo de formação segundo as regras do direito. Já foi aprovado, foi homologado, foi publicado em diário oficial. Então, cada ato tem o seu ciclo de formação. Imagina que determinado ato tem que ser aprovado, tem que ser homologado e tem que ser publicado em diário oficial. Vamos supor. Então, dessa forma, se ele cumpriu todos os requisitos, ele é um ato perfeito. Olha aqui na tela, ele cumpriu todas as formalidades para a sua formação. Por isso que é um ato perfeito. Agora, tem um detalhe, pessoal. Ele cumpriu as formalidades para a sua formação. Mas, Tanaka, vem cá. Eu já ouvi falar que um ato perfeito pode ser válido ou pode ser inválido. Como que é esse negócio aí? Olha, nós vimos na aula passada, se você não assistiu, assista a aula passada, né? O que é ato válido, que está em acordo com a lei, e o que é ato inválido, que está em desacordo com a lei. Uma coisa vai ser perfeito. Mas vamos fazer um paralelo aí com o ser humano, né? Então, o ser humano, quais são os requisitos, quais são as formalidades para a formação do ser humano? Para a gestação, melhor dizendo. Primeiro tem que haver o encontro do espermatozoide com o óvulo, que é fecundado. Aí depois aquela célula se divide em duas, em quatro, em oito, dezesseis, e vai crescendo, crescendo aquela célula. Então, vira um embriãozinho, e aí vira um bebezinho que está na barriga, e aí o bebezinho nasce. Beleza, isso, se fosse fazer um paralelo com o ato administrativo, o ato perfeito, que cumpriu todos os requisitos. Então, quando o bebê nasce, ele cumpriu todos os requisitos para nascer. Certo? O bebê nasceu, cumpriu todos os requisitos para nascer. Só que, esse ser humaninho, esse bebezinho, pode, lá no futuro, ser um ser humano bom, ser um ser humano não tão bonzinho assim, pode ter diversos tipos de temperamento. Da mesma forma, um ato. Um ato, ele pode, apesar de ter cumprido os critérios para a sua formação, de nascer, ter nascido, ele pode estar de acordo com a lei, pode ser válido ou pode ser inválido. Então, você pode ter, sim, atos perfeitos que foram cumpridos as formalidades, todo o processo para a formação daquele ato foi cumprido. Só que era um ato inválido. Por exemplo, imagina uma desapropriação. Eu quero desapropriar uma terra. Beleza, cumpriu todos, o prefeito cumpriu todos os requisitos para a formação daquele ato. Legal? Foi ao mundo jurídico, nasceu. Ele é perfeito. Só que, depois descobre que a terra que o prefeito desapropriou é de um inimigo político dele, de um adversário político. Por isso que ele fez isso aí, desapropriar as terras. Por vingança. Aí é um ato inválido, como nós já estudamos. Então, pessoal, olha aqui. O ato perfeito, ele pode ser o quê? Ele pode ser um ato válido, porque está de acordo com a lei. O ato perfeito, se estiver em desacordo com a lei, ele pode ser o quê? Inválido. Porque está em desacordo com a lei. Qualquer dúvida, assista à aula passada. Descumpriu alguns dos requisitos dos atos, alguns dos elementos, competência, finalidade, forma, motivo ou objeto. Então, ele pode ser válido ou pode ser inválido. Tranquilo? Então, você pode, sem problema nenhum. Legal. Continuando aqui a nossa aula, nós podemos também ter um ato pendente. Está pendente de alguma coisa, alguma condição para ele acontecer, algum termo, o que é termo, algum prazo. Então, se você pegar um regulamento, por exemplo, uma instrução normativa, um decreto, muitas vezes está ali, ó. Esse decreto produzirá efeitos após, sei lá, 90 dias de sua publicação. Então, é um ato pendente. É um ato que, por enquanto, não está produzindo efeitos. Deu perceber? Então, está dependendo de alguma coisa. Nesse caso, é um prazo, é um termo, que se chama de termo. Então, olha aqui na tela. Vamos ver aqui. Ato pendente. Ato pendente. Deixa eu só colocar a canetinha aqui. É aquele que, embora perfeito, ele nasceu, né? Ele é perfeito porque nasceu. Por reunir todos os elementos de sua formação, não produz efeito. Por não verificar o termo ou a condição. Então, tem alguma condição. Tem algum prazo. E que depende para a sua execuibilidade ou operatividade. O ato pendente pressupõe sempre um ato perfeito. Obviamente, gente, para ele ser pendente, ele tem que ter nascido, né? Então, pressupõe sempre um ato perfeito. Visto que, antes da sua perfectibilidade, não pode estar com efeitos suspensos. Então, você tem aqui. Isso aqui é a linha do tempo. Deu para perceber? Esse aqui é a linha do tempo. O ato nasceu. Beleza. É perfeito. Pode ser válido, pode ser inválido. Não importa. Mas ele é perfeito. Cumpriu as formalidades para a formação. E ele pode ser pendente. Todo ato, quando nasce, ele é pendente? Não. Ele já pode produzir seus efeitos de imediato. Mas, se falta cumprir alguma condição, algum termo, algum prazo, ele vai ser o quê, gente? Vai ser pendente. Depois que ele cumpriu a condição, cumpriu o prazo, o termo, ou, em casos de atos, que não há essa condição, não há esse termo. Muitas vezes, você tem um decreto. Este decreto, ele entra com seus efeitos. Eles passam a valer a partir da data da publicação de diário oficial. Beleza. Então, já está valendo. Aí, nesse caso, é um ato o quê? Um ato eficaz. Então, não importa se independe de ter sido pendente ou não. Obviamente, ele tem que passar pelaquela fase de perfeito. Ele nasceu, veio ao mundo, ele é perfeito. Agora, eficaz, já é outra coisa. Agora, ele está a produzir efeitos. Está apto a produzir efeitos. Coloque na tela aqui. Então, olha aqui. Segundo Melo, o ato administrativo é eficaz quando está disponível para produção dos seus efeitos próprios. Ou seja, quando o desencadear de seus efeitos típicos não se encontra dependente de qualquer evento posterior, como uma condição suspensiva, termo inicial, ou o ato controlador a cargo de outra atualidade. Então, ele pode já estar a produzir, está disponível para produção de efeitos próprios. Beleza. Então, olha aqui. O ato perfeito nasceu. Ele pode ou não ser pendente. Pode ter ato pendente. Pode ser pendente. Se não for, melhor ainda. Já vai ser eficaz. Se for pendente, quando cumprir a condição ou o termo, ele torna-se o quê? Torna-se eficaz. Está disponível para produção dos efeitos. Então, quando tem aquele... No caso de pendente, quando tem aquele decreto, a produção dos efeitos será 90 dias após a publicação. Deste ato, beleza. Quando deu 90 dias, ele é o quê? Ele é eficaz. Já está a produzir os seus efeitos. E aí, o próximo é o ato consumado. Aconteceu. Olha o que diz aqui o nosso amigo Melo. É o que produziu todos os seus efeitos. Produziu todos os seus efeitos, tornando-se, por isso mesmo, irretratado, imodificado, por lhe faltar objetos. Já produziu os seus efeitos. Por exemplo, imagina uma autorização para que um particular possa participar de uma exposição, de uma feira. Na sua cidade, eventualmente, tem algumas feiras periódicas, feira do livro, feira agropecuária. E aí, tem uma pessoa que quer vender, sei lá, cachorro quente nessa feira. Ele consegue uma autorização para vender o cachorro quente nessa feira. Então, é expedido um ato para autorizar essa pessoa a vender cachorro quente. Acabou a feira. Beleza, ele vendeu seu cachorro quente. O ato produziu o efeito que tinha a produzir. Então, é o ato já consumado, produziu todos os seus efeitos. Acabou. Morreu. Ah, Tanaka, então todo ato tem um fim, hein? Não necessariamente. Tem atos aí, decretos, por exemplo, que estão anos e anos, vão continuar por anos a fio. Não necessariamente eles vão ser um dia consumados. De repente, são atos que até hoje, que vão ser a tempo de até hoje, eles continuam. Mas, o ato consumado é aquele que já produziu todos os seus efeitos. Um exemplo é este aqui, uma feira de cachorro quente. Uma feira de cachorro quente. Uma autorização para vender cachorro quente na feira. Beleza. Então, você tem aí o perfeito, o pendente eficaz e o consumado. Obviamente, só queria colocar, falar um detalhe do imperfeito. O imperfeito não quer dizer que é válido ou inválido. O imperfeito é aquele que nem chegou a completar as formalidades para a sua formação. Às vezes, você pode encontrar o que é o ato imperfeito. É o contrário, o imperfeito, só isso. Ele não completou todas as fases, todo o processo, todas as fases, para que ele seja formado. Beleza? Legal. Vamos aqui para a questão do concurso público. SESP, o ato administrativo pendente pressupõe um ato perfeito. E aí, pessoal? Você acha que para ser pendente tem que ter sido perfeito uma vez na vida? Sim! Falei para vocês, para ser pendente tem que ser perfeito. Tinha que já ter cumprido todas as formalidades para a sua formação. Então, coloca lá na tela. Sede certo. Tranquilo? Muito bem. Vamos para o próximo. Aqui. Isso aqui é uma questão mais comprida. Coloque aqui na tela para você tentar fazer. Dá um stop aí. Tenta fazer sozinho. E vamos resolver aqui por partes. Tá bom? Aqui eu vou abrir a letra, só para ficar maior, mais fácil da gente corrigir. A respeito dos atos administrativos, julgue os ípteis subsequentes. Item 1. O ato perfeito é aquele, perfeito é aquele que teve o seu ciclo de formação encerrado. Legal. Por ter esgotado todas as fases necessárias à sua produção. Exatamente. Ele cumpriu todas as fases para a sua produção. Tá certo? 1. 2. Ato consumado. Consumiu-se tudo. É o que já produziu todos os efeitos. Beleza também. Ato consumado, todos os efeitos. Tranquilo, né, gente? 3. Ato pendente. Pendente é aquele que está pendente. Né? É. Então é fácil, né, gente? Pendente é aquele que está pendente. Aquele que, embora perfeito, ele está no mundo jurídico, está sujeito, então, a condição ou termo, ou um prazo, né, para que comece a produzir efeitos. Beleza. Praticamente, culpou e colou da definição de ato pendente. E aí nós temos o 4. Ato imperfeito. Ato imperfeito que apresenta a aparência de manifestação de vontade da administração. Não, aquele que parece, mas não é, não é ato imperfeito. Aquele que parece, mas não é, é ato inexistente. Lembra da aula passada, inexistente? Aquele que ele fala, apresenta, é ato imperfeito. Está errado, né? Mas não chegou a aperfeiçoar-se como ato administrativo. Então está errado aqui. Ele fez aqui uma confusão ali para você se confundir, mas você é um cara esperto. E vai marcar aqui a 1, a 3, a 2, estão setas. Marca aí. E de Eduardo, beleza? Vamos para a próxima questão agora. A próxima questão, uma questão da Fundação Carlos Chagas. Em matéria de classificação dos atos, considere... Opa, essa aqui, desculpa, eu não coloquei ele inteiro. Deixa eu passar para vocês aqui, ó. Então essa aqui, você passa, tenta resolver. Deixa eu passar para a próxima tela. A 3, a 4 e aqui a tela final. Vamos tentar fazer juntos a questão da Fundação Carlos Chagas. Está aqui. Em matéria de classificação dos atos, considere... Ato imperfeito. Ato imperfeito é o que está sujeito a condição ou termo para que comece a produzir os efeitos. Não. A condição ou termo é o ato pendente. Ato imperfeito, nós vimos que é o contrário de ato perfeito. O ato imperfeito é aquele que passou por todas as fases. Ato imperfeito, não. Então, o ato imperfeito não cumpriu aquele ciclo de formação. 2, o ato consumado encontra-se em condições de produzir efeitos jurídicos. Não. O consumado acabou-se, consumiu, queimou-se. Está consumado. Não encontra mais em condições de produzir efeitos jurídicos, pois que já completou integramente seu ciclo de formação. Então, está errado. Aquele que encontra condições de produzir efeitos jurídicos, não é o ato consumado. É o ato eficaz. Lembra? Vamos lá. 3. O 3, ele fala que não é da aula de hoje, de aulas passadas que você já teve. O mais importante é te revisar, é você lembrar. Atos de império são todos aqueles que a administração pratica usando sua supremacia. Sobre o administrado, o servidor impõe obrigatório em atendimento, está certo? E atos complexos que nós tivemos também há duas aulas atrás, mais ou menos, são os que resultam da manifestação de dois ou mais órgãos. Dois ou mais órgãos produzindo um único ato, seja eles singulares e colegiados, cuja vontade se funde para formar um único ato. Nós tivemos isso também. Então, a 3 e a 4 estão corretas. Marca aí. B de bosque. Cadê a minha letrinha? Opa. Marcou o B de bosque? Deixa eu pôr aqui a minha canetinha. B de bosque. Tranquilo? A 3 e a 4 correta. Legal, pessoal. Então, se você gostou, dê um joinha. Compartilha a nossa aula. Então, inscreva-se em nosso canal para você ser o primeiro a saber das novidades do concurso público, das novidades das aulas de atos, das aulas de direito administrativo, de direito previdenciário. E continue conosco, continue firme e forte em sua caminhada. A gente sabe que para vencer, você tem que dar um passo por dia com sabedoria. Beleza, pessoal? É só aí. Bons estudos. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima aula. E a próxima aula vai ser importante. Não perca a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.